Oi meninas e meninos Hoje eu vim estar trazendo mais vídeos pra vocês E nesse vídeo aqui eu vim estar Ensinando a vocês A como fazer intro Pelo FilmoraGo Isso aí E gente o FilmoraGo Também dá pra editar vídeo E também dá pra fazer intro Eu vou ensinar vocês A fazer essa daqui Carregar Ó gente Essa daqui ficou super bonita Aí aqui eu tenho Eu tinha que cortar só que eu esqueci Então gente Ficou assim mesmo Aí aqui no FilmoraGo tem criar novo vídeo Meus projetos salvos Eu vou pôr uma imagem aqui E já volto Pronto gente Eu já coloquei aqui Aí aqui tem música Pra você adicionar alguma música Se você quiser É vamos ver essa daqui Vamos pôr essa daqui mesmo Pronto Aí aqui embaixo A gente vai aportar editar Aqui tem duração Subtitulo Pipe Voizê Filtro Voizê Ou Alguma coisa assim É pra você falar Na imagem Ou se for vídeo Dá pra você Só fazer Dá pra você fazer o vídeo Com as imagens E dá pra você Dá pra você colocar E dá pra você colocar só Aí aqui tem filtro Não Aqui ó Título A gente vai colocar A gente vai colocar um título Pronto Pronto Agora Agora eu vou apertar salvar aqui Aí agora eu vou ir aqui Sobre posições Vai tá escrito Vai tá escrito lá Modelo Aí aqui vai ter umas Ó Vai ter essa daqui ó É super bonito Essa daqui ó Gente Parece que tá vindo pra frente Tem essa daqui Ó Essa daqui Eu não sei né Ó Tem um monte aqui Eu não vou mostrar Todas Pro vídeo não ficar muito largo Tá Então gente Eu vou deixar essa daqui No 3 Tá Se vocês quiserem colocar Vocês podem colocar Pronto Agora a gente Aparta no ok Aí aqui rodar Duplicar Que vai pra cima E depois volta Mas volta sem A imagem Excluir Aí aqui gente Dá pra você É Tipo Tem Vai demorar muito Você pode diminuir Aí tem aqui Clop Que é pra você diminuir A tela Subtítulo Subtítulo Que é pra você Colocar outro título Mas tem isso daqui Pipe É pra você mudar de cor Goise ou ver Eu acho que é assim que se fala É pra você colocar É Fala No vídeo Filtro Também é pra mudar de cor Supreposições Eu acho que é assim que se fala Eu acho que é assim também que se fala É pra você Colocar isso daí Né Modelo Igual como eu coloquei Assim Parecendo neve Elementos É pra você adicionar uma foto Título Título É pra você colocar desse jeito Né Rodar É Vai rodar Tipo Tá assim Vai ficar de ponta cabeça Aí tá aqui Ajuste É pra você arrumar Algumas coisas no vídeo Se você quiser cortar Diminuir Duplicar É Vai diminuir A tela E vai indo pra cima e pra baixo Também Excluir Você pode excluir Se você não gostar Pronto gente Ficou assim Ó Ficou super bonita Né Ó Agora a gente Quer salvar A gente vai apertar Ok Eu não vou salvar Na minha galeria Porque depois eu salvo Aí é só vocês apertar salvar Se vocês quiserem mudar de música É só vocês ir pra cima E mudar Então gente É só isso mesmo Aí a gente Aperta o novo Ok Pronto Agora está no meus projetos Tá escrito assim ó Meus projetos salvos Pronto Tá aqui ó Junto com os seus outros Que você fez Isso aí Pronto gente Então gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Não se esqueça De comentar E se inscrever Se você é novo Aqui no canal E gente A divulgação do canal Eu vou estar fazendo Outro vídeo Falando como que vai ser E logo logo Vai estar aí A divulgação do canal Tá bom gente Então gente Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau